As recomendações de especialistas é de evitar aglomerações, mas para os usuários de transporte público essa não é uma tarefa fácil. As reclamações sobre o excesso de passageiros se tornaram comuns e com elas as preocupações de quem precisa utilizar esse tipo de transporte. Geralmente tem semana que ele está muito cheio e tem semana que ele não está. Atualmente dia de segunda-feira ele lota mais, mas durante o correio do dia não. Mas eu me preocupo um pouco por causa da epidemia. A dona de casa conta que a redução da frota, além de superlotar o transporte, prejudica a chegada ao trabalho. A demanda é muito grande, então se torna cheio, entendeu? Aí eu estou chegando mais atrasada um pouco no serviço por causa disso. Para evitar a propagação da doença, a OMS recomenda um distanciamento mínimo de um metro de uma pessoa para outra. Aqui fora ainda é possível manter esse distanciamento, mas é quando o ônibus chega que a realidade ganha outro aspecto. Nessa situação que a gente está vivenciando hoje, com a situação do novo coronavírus, é importante a questão da distância, também dos nossos cuidados, as medidas, que é estar sempre mantendo as mãos lavadas ou com água e sabão e álcool em gel. E sempre manter aquela distância de um metro, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. Esse distanciamento de um metro é possível? É sempre possível ou não? É assim, nem toda vez é, mas a gente tenta da melhor forma possível. A dona Josefa explica que adota cuidados ao utilizar o transporte coletivo. No entanto, se sente apreensiva com a doença. Antes de sair de casa, eu lavo as mãos, estou usando máscara, como vocês estão vendo, e procuro não tocar muito no assento do ônibus, assim, tento o máximo possível, né? Tento não me aproximar muito das pessoas. E quando eu chego no meu local de trabalho, também lavo as mãos. Preocupa sim, não só a mim, como a todo mundo, né? A gente fica com muito medo, né? Então, eu estou tomando meus cuidados, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não contrair e passar para as outras pessoas.